Voltamos com mais um vídeo informativo para vocês. A tempestade Corrie, que atingiu a Holanda na segunda-feira, causou danos e problemas de tráfego em várias regiões do país. O Serviço Meteorológico da Holanda emitiu um alerta meteorológico laranja para Frisia e Holanda do Norte. Isso se deve a rajadas de vento a uma velocidade de 100 a 120 km por hora. Uma árvore caída causou um engarrafamento na rodovia A7 no norte da Holanda. Uma árvore caiu sobre um carro em Seveningen. Há também relatos de árvores caídas em outras partes da região. Em Kogandzaan, o vento soprou o painel solar no telhado. Devido à tempestade, os caminhões estão proibidos de circular entre Lelystad e Incuizen. A velocidade máxima nesta estrada foi reduzida para 70 km por hora. O vento foi medido na ilha Texel, que era 9 na escala Boforte. Isso torna a primeira tempestade oficial de 2022 um fato. Normalmente, a Holanda experimenta até 7 tempestades por ano. A maioria das tempestades ocorre durante os meses de inverno, com pico em janeiro.